Desde o meu país, os truncos da mesma raiz, na vida que nos juntou, Se você nos tivesse a meu lado, então, não havia oito a mim, nem faliste como a sua. Esta voz, tão bonita, é culpa de todos vós, a testar-me afeta, é loucura, Isso disse, mas bendita esta loucura, de cantar e de sofrer. Estrela, 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 tu és o meu país, truncos da mesma raiz, na vida que nos juntou, Se vocês nos tivessem a meu lado, então, não havia fato, nem faliste como a sua. Estrela, 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 estrela Eu lendo Então Não é viafato Na infanidade Como eu sou Bravo! Muito lindo! Muito lindo! Você tem muito beijas vozes, certo? Sim